isso vem cá a outra corta você puxa vai puxar assim vai puxa 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 com essa e nem puxa no balanço o que você quer você não sabe puxar não agora puxa com o pé você puxa com a corda o que você quer Gabriel quer subir quer subir porque quer chorar sobe assim tem que estar na madeira sobe com o pé tira a sandália me dê a mão agora subiu deixe-nos ela deve